Música Tati, mais um pouquinho Tati Ah, Tati Mais um pouquinho com a cabeça Com a cabeça Eu gosto da cabeça Eu gosto da cabeça que a gente faz Márcia, quando eu casar de novo Você casa também Aí a gente faz Uma festa chanta E a gente dança Vai dançar O que, o que? Aguentar lá em cima Aí, Márcia Os padrinhos e as padrinhas Os padrinhos Os padrinhos e as padrinhas